E o Jacaré em Casa vai cantar hoje um dos maiores sucessos da banda P.O. Box. Era a música que abriu os nossos shows e logo de cara o pessoal já começava a cantar e dançar. Realmente uma música irreverente, composta especialmente pelo Júlio Fonte, para esse disco aqui, que nos rendeu disco de platina, disco de ouro, disco de milhão de cópias vendidas e realmente muita alegria e muita energia. Para vocês cantarem com a gente, essa canção é super irreverente, hein? Quem é que um dia não se apaixonou, a primeira vista me caiu de amor Quando te vi, te achei assim demais, desci do jefete olhando pra trás Parei um camelô, você na lojinha do lado O amor para lá nos levou Nós dois de pra caramba, um mundo importado Eu e você, rolando o What's Love Numa loja de artigos de 1,90 Não, mas a gente tava comprando Já nem me lembro que Só do som do P.O. Box tocando no CD Eu e você, rolando o What's Love Numa loja de artigos de 1,99 Não, mas a gente tava comprando Já nem me lembro que Só do som do P.O. Box tocando no CD Demais É Demais Eu sou assim, cara, gente boa Só compro barato, não gasto a dor Você também não fica muito atrás Sei que seu relógio é do Paraguai A gente é tão feliz O nosso romance é bacana Você é tudo que eu sempre quis Bota brasileira, calça americana Eu e você, rolando o What's Love Numa loja de artigos de 1,99 Bem nova, a gente tava comprando Já nem me lembro que Só do som do P.O. Box tocando no CD Eu e você, rolando o What's Love Numa loja de artigos de 1,99 Bem nova, a gente tava comprando Já nem me lembro que Só do som do P.O. Box tocando no CD Demais É Demais 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 Demais